Meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é... Eu ainda não sei qual é. Meu Deus. Eu vou fazer meio que... Eu vou me maquiar e vou falar um dos produtinhos que eu tô usando. Eu não sei muita coisa a respeito do tipo de composição e tudo mais. Mas... Posso falar a minha experiência com os produtos, tá bom? Mas hoje vamos testar dois produtinhos. Pensei em dividir em dois vídeos, mas acho que vou deixar sair o mesmo. Vou fazer só esse aqui, que aí eu creio que seja meio que pouca coisa. Não precisa falar muito dos produtos, porque eu tô testando a primeira vez. Eu vou testar esse daqui. Eu já tinha gravado um vídeo dele, só que resolvi gravar de novo. Aí, ó. Só usei uma vez. Vou usar ele hoje. E esse aqui, eu nunca usei, inclusive tá na caixa. Lacrado. Não tem o plásticozinho. Mas tava na caixa. Esse daqui é uma máscara da Tango, que tem duas. ó, tem essa. Ui! Ui! E tem essa aqui, ó. Dizem que máscara, quando tá nova, nunca assim é tão boa. Então, vocês vão poder ver, assim, o melhor resultado da máscara e tudo mais nos meus stories no Instagram. Por isso, se você não me segue, aproveita e me segue lá. É arroba Karina Oficial. Vou deixar aqui na tela, no box de informação. Tá bom? E aproveitando, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e qual vídeo você quer que eu traga aqui do canal. Tá bom? Então, vamos pro vídeo. Vamos começar usando a Magic Fix da Ruby Rose. É esse brilho de unicórnio da Aie Cosméticos. E esse BT Mermine Enfim, esse negocinho aqui que é um elixir hidratante facial da Bruna Tavares. Tá bom? Eu usei esse primer Magic Fix da Ruby Rose que é um cero potencializador. Tá? E usei esse brilho de unicórnio da Aie Cosméticos. Agora, vamos pra base. Tá bom? Eu vou usar essa base aqui da Tracta. Base em mate cobertura média. Tá bom? É assim. Eu tô com algumas bases abrindo aqui assim. Principalmente na parte do nariz. Entendeu? E essa eu testei porque ela tava meio que no fundo da gaveta. Aí eu resolvi usar ela pra ver se ela também ia abrir. Ela não abriu tanto como as outras abriram, mas o problema tá no meu rostinho. Questão da oleosidade e tudo mais. Mas vamos resolver isso. Então hoje eu vou usar ela. Tá bom? E aí Agora vamos usar esse pó banana aqui, da Luísa Nascida. Quem já passou por isso, de a base começar a abrir, é meio que como se tu passasse a maquiagem todinha e ela abrisse aqui, ó, se tivesse saindo aqui do nariz. Esse aqui da... eu tô com uma cara estranha, né? Mas, ó, esse negocinho aqui, onde sai o pó, ele, eu acho que ele deveria ser pra dentro, mas aqui ele é pra fora. Então, tipo, eu ponho o produto aqui, olha, ó, ficou esse rostinho, não tem como eu pôr de volta aqui, entendeu? Vou mostrar um aqui pra vocês. Ó, esse pó translúcido da Mislari, ele tem essa parte aqui, é um dosador, eu acho que é assim que chama. Que aí, ó, o restante do produto que a gente não usa fica aqui mesmo e a gente pode pegar daqui, entendeu? Então fica de cair. Mas, eu amo esse pó aqui. Bom, agora eu venho com o pincel de pó e vou passar todo o rosto e ir tirando o excesso desse daqui. Agora eu venho com... vou passar só um pouquinho do meu pó. Eu uso esse pó aqui, da Bela Femme. Quebrei, fiz... vou te quebrar. É a cor 04. Agora eu vou usar o gel de sobrancelhas. Esse aqui é da Face Beautiful. Na cor marrom escuro, tá? Olha. E antes, eu queria falar uma coisa aqui de novo pra vocês, que eu acho que eu já falei em vídeo. Que eu tenho essa escovinha, né? E tenho essa aqui. Essa aqui é de máscara de cílios. Eu tirei, limpei e fiz ela como escovinha. Entendeu? É a mesma coisa. Gente. Ó, eu ainda tô aprendendo a usar esse daqui, porque o que eu costumo usar é esse aqui, ó. Essa paletinha de sombras aqui, da Rupa. Esse aqui é o Prime que tá nesse dia. Essa paletinha aqui que eu uso... Pra me dizer que... É... A segunda vez que eu estou usando ela. Porque a primeira vez foi em vídeo também, só que... É... Teve um problema no vídeo, aí eu tive que regravar de novo. Então estamos aqui. Eu vou usar um espelhinho. Pra ela ficar melhor. Tá? Tá? Sobrancelhas prontas. Agora vamos para o... Contorno. É... Eu não sei muito fazer contorno. Eu tenho medo de ficar muito marcado. Então... É... Vou tentar aqui. Vou usar esse bronze aqui na marrage. É na cor 02 bronze fosco. Como sempre, eu já quebrei. Prontinho. Eu não faço muito porque... Eu tenho medo de pesar a mão, né? Agora vamos usar iluminador. É... Eu vou usar este aqui. Se eu conseguir abrir... Se eu conseguir abrir... Essas embalagens aqui foram feitas para a Karina não abrir. Vamos com o dente mesmo. Vou usar esse aqui. Não vou fechar. Porque se não, não consigo abrir. É... Toque de natureza... Na cor... 02 PS Light. E... O meu favoritinho... Da Louis Ancy. É... Paleta B. Essa cor aqui. Tá? E... No canto dos olhos... Eu vou usar... Esse aqui da Louis Ancy. Iluminador passado. Agora vamos te cuidar. Essa máscara aqui. Ela é... A prova d'água. Que bom. E... Eu não sei qual é... Qual é qual. Mas ela dá volume intenso. E alongador. Acho que esse aqui... Dá volume. E esse aqui alonga. Ui! Descobri que não pode abrir as duas de uma vez. Karina o calcinho fazendo besteira. Então você primeiro abre uma. Não sei se alguém já tenta fazer isso. Mas primeiro... Abre uma. Pra depois... Abrir a outra. Uma. Tá aqui. Entende? Eu vou usar essa daqui pela primeira vez. Mas a minha favoritinha... Tá sendo essa aqui. Da Ruby Rose. Troca. É... Esse modelo aqui... Define ela. Olha. O pincel. O pincel. Pincel não? É. Descobri. Como é? Bem pequenininho. Mais suja. Mais suja. Essa aqui vai ficar na gaveta. E vamos utilizar esta. Agora vamos para esse verdinho aqui, ó. Assim. Top. Gostei. Deixa eu ver se eu borrei em cima. Borrei não. Que milagre. Porque toda vez que eu passo máscara de cílios eu tenho que me carregar pouquinho. Então... Agora vamos para a parte da boca. Da boca, 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 boca. Eu estou usando muito este lip tint aqui. Este lip tint aqui é da Chandelle na cor Paola. Tá? E para fazer durar mais ainda eu utilizo esse batonzinho aqui. É aquele batom 24 horas que tipo a cor do batom. É. A cor dele é... Aqui assim é uma cor. Mas na verdade na boca ele sai outra cor. Exemplo. Este aqui ele é verde. Mas quando eu passo na boca ele sai meio rosado. Vermelho, sei lá. Entendeu? E sempre quando você não estiver usando lip tint, passa um protetor labial. Um batonzinho de pecado. Porque o lip tint tem meio que... Tem a ressecar os seus lápis. Tá bom? E ele aqui... Ele é como se fosse um esmaltezinho. Tá? E quando você vem assim ele vem carregado. Então aconselho você a... Ó. Fazer isso aqui. Para não vir um tan na boca com muito. Entendeu? Começa de pouquinho. Né não? Então vamos lá. Ó. Passei somente ele ó como fica. Agora vamos passar este. Tem gente que usa lip tint mais gloss. Mas... Mas... Eu não tenho gloss então... Estou usando este. Agora... Para finalizar... Esse fixador de maquiagem da Ruby Rose. Então gente. Esse foi o vídeo. Tá bom? É... É... Meu cabelo ainda tá molhado. Tá secando. Então ele tá ficando meio que... A quarta. Enfim. Olha as minhas sobrancelhas usando gel de sobrancelhas. Entendeu? E... Olha os cílios usando a máscara de cílios. E... A boca usando... O lip tint. Mais aquele batonzinho de 4 volts. E aí? Gostaram? Então... Deixa o seu like. Tá bom? Se inscreve aqui no meu canal. Ativa o sininho de notificações. Para você ficar por dentro de tudo. Que quando eu lançar o vídeo você... Vai ser o primeiro a ser avisado. Tá bom? Ah! Não deixe de me seguir lá no Instagram. É... As minhas redes sociais vai estar aqui na tela. E no box de informação. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!